1... 2... 3 entra vai 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 corre não vai correr vai 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 calma 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 x spinach você ta atirando em mim caralho Porra É porque o senhor tá com roupa igualzinha do bandido E daí? Dentro do balcão Esconde, esconde, esconde Calma, calma, tô aqui do lado de fora Tem um dentro do cofre Só tem esse do cofre, eu acho, calma Não, tem dois, acho que tem dois no cofre Calma, deixa eles descerem, deixa eles descerem Eu vou equipar o colete reserva aqui Ai, quem morreu vai pro cemitério Só um dois, só um dois Ele não me viu, calma, calma Tá no corredor, corredor, um corredor Matei, matei, matei